Pulseira de Prata Apoio, Cacemes, sempre a frente cuidando de você Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770 Vamos lá minha gente, vamos começar o nosso Pulseira de Prata Seja bem-vindo, seja bem-vinda E muito mais Do jeito que você gosta, do jeito que você quer Sempre com a linguagem do povo, fala Pulseirinha Boa noite Bom, o pessoal percebeu que a gente começou um pouquinho mais tarde Por causa aí do jogo, né, da Europa League Mas já vamos começar assim, ó, diretamente de Campo Grande Da Rádio CBN, Edu Suede, meu querido Pode colocar o Edu aqui no plasma pra mim, na tela pra mim, por favor Porque é o seguinte, Edu, primeiramente, boa noite Bem-vindo ao Pulseira de Prata, hoje um pouquinho mais tarde, né Boa noite, Edu Só libera o microfone pra gente, Edu, que nós estamos conseguindo te ouvir, menino Tem problema não, vamos lá Aê! Tudo bem? Boa noite Boa noite, Rúdio Boa noite, meus amigos do Pulseira de Prata Tudo bem com vocês? Beleza Gente, o Edu já vem ao vivo aqui justamente pra trazer informação do setor policial Porque a PMR apreendeu aí 12 veículos com carga de contrabando na MS-164, Edu, conta pra gente Verdade, Rúdio? A equipe da Polícia Militar de Vista Alegre apreendeu nesta quarta-feira Com apoio também da equipe do Carras, 12 veículos com cargas de contrabando durante a Operação Oros. Veja bem, Rúdio, são 12 veículos Chega a ser inacreditável porque a apreensão ocorreu por volta de 7 horas da manhã Quando a equipe da PMR, que realizava um patrulhamento na MS-164, se deparou com mais de uma Dezena de veículos que seguiam em alta velocidade em comboio, vindo da região da fronteira e sendo Detectado um ato comum nessas quadrilhas, né? Uma coisa meio suspeita, posso dizer assim Os condutores dos veículos, ao perceberem a presença da Polícia Militar, tentaram fugir para uma Propriedade Local, mas a equipe da PMR já estava preparada com o apoio do Carras e da Polícia Civil Para prender todos os fugitivos. Dentro dos 12 veículos, havia cargas ilícitas de contrabando Sendo apreendidos 4 mil pacotes de cigarro, 400 litros de agrotóxicos, 266 quilos de veneno de agrícola Além de diversos eletrônicos, como o de origem estrangeira, tendo prejuízo ao crime Sendo estimado em 976 mil e 300 reais Pois é, a Polícia Federal, com as suas respectivas cargas ilícitas e os outros 6 veículos Foram todos encaminhados para a Receita Federal, Rudy Bom, muito provavelmente esse comboio aí estava tentando um dar guarida para o outro Mas no final todo mundo teve aí a casinha caída, né? Edu, muito obrigado pela sua participação, meu irmão Obrigado, Edu Obrigado, Gute, até mais Um abração Tá aí o Du Sué, diretamente lá de Campo Grande, da Rádio CBN, trazendo informação importante aí, né? 12 carros, minha gente, tudo com contrabando Quebou a laranja Olha, o homem foi até a casa da ex-companheira na tentativa de pegar o filho de 2 anos E ao ser informado pela ex-cunhada que a criança estava dormindo Passou a agredir a mulher com um cabo de vassoura Canalha! Vai! A polícia militar foi chamada para atender uma ocorrência de violência doméstica na noite de ontem Na rua Bandeirantes, no bairro Vila Aro Por lá, uma mulher de 39 e a irmã dela de 32 anos foram agredidos por um homem de 38 anos Que, inconformado com o fim do relacionamento, foi até a casa da ex-companheira E queria a todo modo levar o filho, que já estava dormindo A cunhada foi até o portão e relatou que o sobrinho não ia poder acompanhá-lo porque estava dormindo O homem não quis saber da desculpa dada pela cunhada e partiu para cima Agredindo a cunhada de 32 anos com socos e depois com um cabo de vassoura O pai das duas vítimas acabou entrando no meio e colocou o cidadão para correr Que fugiu ameaçando voltar e matar Ex-sogro, ex-cunhada e a ex-mulher A polícia militar foi chamada, só que o autor já tinha fugido As vítimas relatou que ele teria fugido no carro da empresa que trabalha Uma empresa de terraplanagem Esta teria sido a segunda vez que ele foi até o local Agredido e feito ameaças e fugido com o carro da empresa A polícia fez rondas pela região da empresa que ele trabalha Mas não localizou o veículo e nem o suspeito O caso foi registrado na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário E será investigado pela DAN, a Delegacia de Atendimento à Mulher Obrigada Alfredo Valeu Alfredo, obrigado E olha Uma mulher perdeu 600 reais em um golpe Ela foi tentar fazer investimento, só que tudo não passava de cilada Era cilada De acordo com a ocorrência, compareceu a unidade policial por volta das 20 horas e 41 minutos de ontem A vítima, mulher de 27 anos, informando que investiu 610 reais em um aplicativo Informando o nome à polícia Onde a proposta do aplicativo é que o associado venda produtos e ganhe comissão pelas vendas Para participar, a vítima investiu 50 reais para realizar a venda de um produto Onde após a venda online, obteve o retorno de 77 reais Sendo 20 reais por associar-se ao aplicativo 7 reais do lucro da venda dos produtos e mais 50 reais do dinheiro investido Que essa operação funcionou somente a primeira vez Pois no segundo investimento, de 50 reais Foi necessário como tarefa que a comunicante investisse um valor maior Para subir de etapas E desta forma, a vítima investiu mais 50 reais Sendo novamente solicitado para que realizasse mais um investimento Para concluir a etapa O que foi feito pela mulher de 27 anos Investindo mais 50 reais Momento em que a vítima informou que desejava recuperar o dinheiro já aplicado Os 150 reais foi informada pela representante do aplicativo Que se identificou como gerente da conta da vítima no aplicativo Informando que para desbloquear o valor e o lucro do dinheiro das tarefas cumpridas Os 100 reais Era necessário um último depósito de 360 reais como tarefa final Acreditando na promessa de recuperar os seus investimentos A vítima depositou a quantia solicitada Momento em que foi solicitado mais um depósito Desta vez, a quantia de 2.050 reais Para desbloquear o dinheiro da vítima Diante dos fatos, desconfiando de ser golpe A mulher de 27 anos compareceu à delegacia para registrar a ocorrência A comunicante finaliza informando que os primeiros 77 reais Foi orientada para que ela reinvestisse para ganhar mais dinheiro E por isso, o prejuízo somou 610 reais Agora, o caso já segue sobre investigação na primeira delegacia aqui de Paranaíba Obrigado, João Já tem que ficar ligado nesses investimentos, né? Meu povo, presta atenção nesse recado para você É a promoção, a explosão de prêmios Gente, foram 12 sorteios Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente Centenas de prêmios nas redes sociais E ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RC Mas agora, chegou a hora Dia 6 de maio, a partir das 11 horas da manhã Na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de prêmios E tem um carro zero de presente para você É isso mesmo Um carro zero quilômetro E aproximadamente, meu povo 60 mil reais Imagina só você com um carrão desse, hein? Para concorrer, compre nas empresas participantes E preencha o seu cupom Sorteio final dia 6 de maio Ao vivo pela TVCHD Mais uma promoção exclusiva do Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença O SIG da Polícia Civil prendeu um homem Que era apontado como o principal suspeito De esfaquear três pessoas em um bar O crime aconteceu no dia 15 desse mês O SIG, Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil Conseguiu identificar o autor De um triplo esfaqueamento Ocorrido na noite do dia 15 No bairro Jardim Guaporé Zona Norte de Tras Lagoas Na noite do dia 15 Três pessoas que estavam na mesa de um bar Dois homens e uma mulher Acabaram esfaqueados Após serem incomodados por uma mulher de 23 Que a todo custo queria cigarros O homem que estava acompanhando Essa mulher que queria cigarros Acabou interferindo na briga Esfaqueando as três vítimas Uma mulher foi esfaqueada no braço O outro homem foi esfaqueado na nádega E uma mulher esfaqueada no tórax Na tarde de terça-feira O homem foi identificado E levado para a delegacia do SIG Setor de Investigações Gerais Onde prestou esclarecimentos E relatou que morava de favor Na casa da mulher Que iniciou a briga E que teria jogado a faca Ao tentar fugir Ele levou os policiais Até o local onde estaria essa faca Que foi apreendida E será anexada ao processo Após prestar esclarecimentos O homem foi liberado Devido não estar mais Num período de flagrante O homem irá responder Por dupla lesão corporal E uma tentativa de homicídio Bom, parabéns aos policiais E que então a lei seja aplicada Nesses três casos Praticamente três tentativas de homicídio É que ele não conseguiu acertar Não conseguiu dar a facada certeira E um homem infelizmente Acabou morrendo Após ser atingido por uma árvore Enquanto realizava o corte Em Paranaíba O trabalhador rural Chegou a ser levado com vida Para a Santa Casa Mas não resistiu E morreu no hospital Olá, bom dia, Rude Bom dia a você que acompanha o TVC Agora E o Dair José de Assis Galvão De 46 anos Morreu na noite de ontem Após ser atingido por uma árvore Enquanto realizava o corte A vítima chegou a ser socorrida com vida E levada ao hospital O acidente aconteceu na zona rural Aqui de Paranaíba Segundo a ocorrência O Dair realizava o corte de uma árvore Por volta das 18 horas Em uma propriedade rural Que fica a cerca de 14 quilômetros da cidade O corpo de bombeiros Foi acionado E realizou os primeiros socorros Ainda na propriedade rural O Dair José reclamava bastante de dores E havia suspeita de fratura A vítima foi encaminhada Para o hospital local Mas, infelizmente, não resistiu E acabou morrendo no hospital O caso foi registrado como morte A esclarecer Na primeira delegacia de polícia civil Aqui de Paranaíba Obrigado Valeu, Alex Obrigado Um abraço para você E para todo o nosso time Que história é essa? Em botão de gás E televisão são furtados Dentro de residência Põe na tela Para a gente ver Tchau Uma equipe da polícia militar Foi acionada A comparecer em uma residência No bairro Jardim Primavera Por volta das 19 horas E 30 minutos de ontem Para atender a ocorrência de furto No local em contato com a vítima Um homem de 44 anos Mesmo informou que Ao retornar de sua oficina mecânica E chegar em sua residência Deparou com a porta da cozinha arrombada E os pertences todos revirados Percebendo que foram furtados Do local um botijão de gás E uma televisão da marca Philips De 50 polegadas Foi realizadas buscas Num terreno baldio Ao lado da casa Fica ali anexo à residência Porém os objetos não foram encontrados Nem como efetuados Os policiamentos Nas imediações E nenhum suspeito Foi localizado A ocorrência foi registrada Na primeira delegacia De Paranaíba Alô, Jean Eita, eu e o Jean Martins Trazendo as informações Lá de Paranaíba Meu povo, nós vamos para o intervalo agora Voltamos já já E ora, daqui a pouco No próximo bloco Você vai ver, hein Uma moradora Do bairro Jardim Primaveril Teve a conta bancária invadida E o empréstimo Feito em seu nome Segura aí, já já a matéria Para você aqui no seu Pulseira de Prata Pulseira de Prata Panorama Materiais de Construção A opção ideal para a sua reforma ou construção Tubos e conexões Materiais elétricos Ferramentas em geral E ótimos acabamentos Proporcionando sofisticação para a sua obra Panorama Materiais de Construção Os melhores preços e condições de pagamento Você encontra aqui Avenida Olinto Mancini 3770 Telefone 3521-1684 Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte O Hospital Cacemes de Três Lagoas Traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor Uma revolução para a saúde de nossa cidade São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração Através de um diagnóstico completo e muito preciso Qualidade e segurança para você E o melhor é aqui no Hospital Cacemes Com atendimento a diversos convênios e particular Mais informações ligue no 3919-1190 Pulseira de Prata Vamos lá, põe na tela para mim Essa moradora coitada do Jardim Primaveril Que teve uma conta bancária invadida E no nome dela, sem autorização, foi feito um empréstimo Olá, Rude, boa noite a você Boa noite a toda a audiência do Pulseira de Prata E ao seu parceiro do estúdio Pulseirinha A vítima disse no momento do registro do boletim de ocorrência Que recebeu um SMS no seu celular Dizendo que o empréstimo que ela havia contratado tinha sucesso Porém, ela estranhou porque não havia autorizado nenhum empréstimo A vítima disse que possui conta corrente no Banco Pan Ela entrou então em contato com a agência bancária E no momento em que falava no celular para relatar o fato E foi orientada a fazer o registro do boletim Ela recebeu uma outra mensagem Dizendo que o saldo do FGTS antecipado também havia sido contratado com sucesso Imediatamente ela procurou a delegacia de polícia Para fazer o registro do boletim de ocorrência E não informou aos policiais quanto empréstimo não autorizado Nem mesmo o saldo do FGTS antecipado foi retirado de sua conta E agora as investigações procedem Inclusive ela disse que não conseguia mais após o acontecido Ter acesso ao aplicativo do banco que ela possui no celular Valeu Day, obrigado E olha, deixa eu te fazer uma pergunta Você está sabendo dessa promoção incrível que já virou mania? É a promoção churrascão na obra Churrascão na obra Churrascão Churrascão na obra Gente, a promoção churrascão na obra está fazendo maior sucesso E conta com oferecimento aí do Porto de Areia Nova Esperança, Avenida Clodoaldo Garcia 3173, saída para Campo Grande Dubai Conveniência, Avenida Filinto Miller 1684, ao lado da tabacaria Dubai RKM Máquinas Aqui tem soluções Avenida Clodoaldo Garcia, saída para Campo Grande Tietê Materiais para Construção Avenida Clodoaldo Garcia, 517 Constru Luz Mix, Avenida Didio Tomessa, em número lote 15 Apoio, Mercado e Açougue, Fábio Lanches Maiores informações, acesse a aba Promoções Na página do JP News No portal rcn67.com.br Churrascão na obra, meu povo E a sétima delegacia de Polícia Federal Recebeu novas, novos policiais E intensificam a partir de agora as fiscalizações nas BRs Ou seja, nas rodovias federais E começa amanhã, a partir da meia-noite A Operação Carnaval deflagrada então pela PRF Põe na tela Alguns municípios de Mato Grosso do Sul Cancelaram o ponto facultativo de Carnaval E quem aprovou essa iniciativa São os motoristas que transitam Pelas duas rodovias federais Que cortam três lagoas A BR-262 e a 158 Sim, acho que sim Menos gente? Menos gente, é Menos risco de acidente também Mais tranquilo de viajar? Mais tranquilo de viajar Acha que com o fim do ponto facultativo de Carnaval As estradas ficarão mais tranquilas neste final de semana? Certeza, sim Com certeza Mais fácil de viajar, mais segurança? Mais segurança, né? Menos fluxo, né? Eu acho que melhora bastante, hein? Mais segurança? Mais segurança pra gente viajar E claro, menos motoristas que ainda insistem em ingerir bebida alcoólica E pegar na direção Vindo o decreto aí do ponto facultativo de Carnaval O senhor acha que as estradas vão ficar mais tranquilas pra se viajar neste final de semana? Ah, tranquilo, vai ficar melhor Mais segurança Mais segurança, eu penso que sim E que vai ser evitado o negócio de bebidas, né? Volante, que negócio todo, né? Então foi uma ótima opinião isso aí E mesmo com essa decisão por parte de algumas prefeituras A Polícia Rodoviária Federal espera um fluxo maior de veículos nas rodovias Como explica o inspetor Torres, da PRF Esperamos para sexta, sábado, né? Que um aumento significativo do trânsito nas rodovias federais E também o pessoal buscando as áreas de lazer aí Que nós temos muitos ranchos à margem do Sucuriú, Paraná E certamente nós estamos aí para garantir a segurança aí De todos aqueles que estarão buscando esses lugares aí Para o descanso, para o lazer Em 2021, a Sétima Delegacia de Polícia Rodoviária Federal Aplicou 172 multas com abordagens Duas pessoas foram multadas e presas por embriaguez ao volante E 13 passageiros foram multados por transitarem sem cinto de segurança Além de outros crimes cometidos no trânsito Crimes que a PRF espera que neste Carnaval não sejam cometidos Vou dirigir, procure dirigir descansado Se beber, não dirija, leve alguém junto Procurem aí, garantir a segurança das pessoas que vão estar com você E também daqueles que vão estar utilizando a rodovia Trânsito é um dever de todos E nós esperamos que todos cooperem, colaborem Para que isso possa ocorrer de uma maneira mais tranquila Para todos aqueles que vão estar viajando Perfeito, muito bem falado aí Parabéns Minha gente, vamos falar aqui do Panorama Materiais de Construção Então preste atenção se você está pensando em construir ou reformar Este é o lugar Panorama Materiais de Construção Opção certa para sua reforma ou construção Tubos e conexões Materiais elétricos Ferramentas em geral E ótimos acabamentos Proporcionando sofisticação para a sua obra Panorama Materiais de Construção Os melhores preços As melhores condições de pagamento Você encontra aqui Avenida Capitão Linto Mancini 3.770 O telefone para você poder entrar em contato Tirar suas dúvidas E até mesmo fazer um orçamento Está aqui, ó 3, 5, 2, 1, 16, 84 Anotou? Ainda não? Então repito para você 3, 5, 21, 16, 84 É Panorama Materiais de Construção O lugar exato para você economizar na sua obra Onde você encontra tudo por um preço justo E condições excelentes de pagamento Minha gente, vamos lá para Paranaíba Conversar com o Jean Martins Ao vivo Coloca o Jean na tela aqui para mim Fala Jean, tudo bem? Boa noite meu irmão Olá, boa noite Boa noite a todos que nos acompanham É, onde tem informação Que é fresquinha No setor policial aqui em Paranaíba Pois é, meu querido Parece que o setor policial aí Anda bem agitado Olha só, gente A apreensão de arma e droga Por parte da polícia Conta para a gente os detalhes Jean Martins Pois é, amanhã de hoje Na manhã de hoje Uma operação em conjunto Entre as polícias civis E força tática da polícia militar Resultou na prisão De um homem de 41 anos Com as iniciais PCRJ Flagrado em seu veículo Portando uma pistola Calibre 22 Além de duas porções de cocaína Segundo a ocorrência As forças policiais Receberam aí denúncia De que o indivíduo Estaria circulando na cidade Em posse de drogas E um arma de fogo Diante disso Foram feitos Efetuadas aí Diligências pela cidade Localizando o veículo Com as características Passadas na denúncia Estacionado em frente Em um estabelecimento comercial Ato contínuo Os policiais realizaram Ali o monitoramento Até a saída do suspeito O qual foi abordado Pelos policiais E de imediato Visualizaram Duas porções de cocaína Duas porções de cocaína Ali no Porta-objetos Do veículo Estava ali No porto-objetos Do veículo As porções de cocaína E confirmando Então As suspeitas Dos policiais Onde eles procederam Com a revista Veicular Localizando Uma pistola Calibre 22 Escodida E um compartimento Oculto Além de um Carregador Municiado Questionado Se teria mais Produtos E listo O suspeito Confessou Que em sua Residência Teria mais Munições Sendo localizada Mais 60 munições Do mesmo calibre Na casa do autor Além de uma Espingarda De pressão A qual deverá Ser submetida A perícia técnica Para aferir Se houve Modificação Em sua Estrutura Para utilização De munição Reais Como arma De fogo Mesmo Na ação Foram prendidas A pistola Calibre 22 Espingarda De pressão Dinheiro Como pode ver Nas imagens E duas porções De cocaína Os quais foram Todos os materiais Encaminhados Juntamente com O homem De 41 anos Até a Delegacia De polícia Civil Para os Procedimentos Cabidos Mas graças A denúncia A gente sempre Costuma dizer Que a denúncia Ajuda muito O trabalho Da polícia Graças A denúncia Esse cidadão Foi preso Encaminhado Na delegacia Perfeitinho Obrigado pela sua Participação Está aí as informações Do setor policial Lá de Paranaíba Um abraço Meu irmão Ok Boa noite a todos Valeu Está aí Jean Martins Diretamente de Paranaíba Sempre ao vivo Trazendo informações Importantes Relevantes Mais uma grande Operação Da polícia Retirando de circulação Arma Drogas Inclusive dinheiro Minha gente Muito obrigado Pelo carinho Pela audiência A gente vai encerrando Por aqui o Pulseira de Prata Desta quinta-feira Mas amanhã a gente volta Né Pulseirinha Com certeza Rudi Valeu Tchau 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 Pulseira de Prata Apoio Cacemes Sempre à frente Cuidando de você Panorama Materiais De construção Avenida Olinto Mancini 3.770 Sabe aquele lugar Que você sempre sonhou em morar Ou passar suas horas de lazer Lindo perto da natureza E com uma infraestrutura de qualidade Este lugar existe Loteamento Dom Jaime Lote de...